E aí galera, estamos aqui já na praça, galera, todo mundo esperando já pra sair aí, ó, todo mundo pronto pra sair aí, vamos direto pra Nova Trento, Santuário Madre Paulina, bora lá galera. E aí, bora? Bora pedalar que hoje o tempo tá bom. Fazer um vídeozinho aí galera, aí ó, vai aproveitar o pedal de hoje, vai ser uma boa, hein gente? Uma boa, 35. E aí, Isaac, eu também tô fazendo um vídeozinho pra dizer que você ia ganhar de mim, olha só que o camarada quebrou 6km pra trás, só pra voltar e nem para e fui embora. Aí galera, ó, bom dia. Não, verdade, verdade. Vai pro YouTube, vai pro YouTube. E aí galera, e aí? Tá bom? Vai tá. É, 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 é. É, 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 é... No, I see you, see you, see you every time And on my eye, 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 I like your style Oh, don'tita me, baby, baby, why I have to cry And now I can see you dance one more time So I say, say I said, face with me dance, face with you I've never seen anybody do the things you do me Who would they say, move on me, move on me, move on me When you're done, I'll make you do it, I get I said, oh my God, I see you walking by Take my hands, my dear, and look me in my eyes Just like a monkey, I've been dancing my whole life And you just beg to see me dance just one more time Ooh, I see you, see you, see you every time And all my eyes, I, I, I like your style Ooh, you make me, make me, make me wanna cry And now I beg to see you dance just one more time So baby, see you dance for me, dance for me, dance for me Ooh, I've never seen anybody do the things you do before Ooh, baby, see you move on me, move on me, move on me And when you're done, I'll make you do it, I get And if you're done today, I'll make you do it, I take a look ready A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Galera, vencemos a primeira subida Ó, primeira subida Agora tem mais lá Aí agora vai subir por lá E vai embora, vai embora, vai embora Agora a galera está empenhada Vamos ver o que dá 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 Vamos ver o que dá